A liminar foi estabelecida pelo Juizado da Infância e Juventude de Santa Maria. O Estado tem um prazo de 30 dias para apresentar um plano emergencial de recuperação dos dias letivos perdidos pelos estudantes sob multa de pena de pagamento de multa diária de 10 mil reais. A liminar atende a um pedido do Ministério Público. Após a homologação do plano, o Estado vai precisar publicar um calendário com as datas previstas para as aulas e atividades de recuperação sob pena de nova multa. A situação foi ajuizada pelo MP após o esgotamento das vias administrativas para resolver o problema. No último levantamento feito pelo diário, mais de 600 estudantes de toda a região ainda sofriam com a falta de transporte. Por meio de nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que dois lotes estão em funcionamento e outros nove estão em fase final de regularização, iniciando a operação nos próximos dias.